E aí família, tudo verde? Será que a Cássia traz boas notícias hoje? Não sei, fiquei no vídeo aí pra vocês entenderem tudo. Antes eu tenho um recadinho muito top pra vocês, então se liguem aí e eu já volto com as últimas do Verdão, belezinha? Bom, tão ligado que a situação tá difícil pra todo mundo, né? Mas você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa e eu vou te explicar. A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira muito simples. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. E sabe qual a maior vantagem de tudo isso? Você não precisa depositar logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí quando você se sentir confiante, que tá belezinha, é só fazer o primeiro depósito e pronto, é só começar a investir. Mas não ache que parou por aí. Usando o cupom de desconto que está aparecendo aqui na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o seu valor de depósito vai dobrar. Isso mesmo, você não escutou errado. Assim você terá acesso ao suporte da Binomo e ainda pode baixar o aplicativo no seu celular pra você não perder nada e acompanhar todos os seus investimentos. Então é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e boa sorte. Bom gente, voltei. Eu queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda e já ativando o sino aí da notificação pra não perder nada, nenhuma informação nova. Gente, vocês vão me desculpar o barulho que tá aqui hoje, mas eu estou tentando gravar esse vídeo aqui. Já vai fazer quase uma hora, mas aqui de manhã eu vou falar pra você uma coisa, viu? Paciência, tá? Então vamos com calma, foquem aqui nas informações e esqueçam os barulhos aí, tá bom? Se não, a gente não grava hoje. Vou começar com uma boa notícia aí pro torcedor. Acredito que alguns até já viram, mas outros ainda estão me perguntando, inclusive no meu último vídeo vocês perguntaram se o Luiz Adriano vai jogar o jogo amanhã, né, da Libertadores. Bom gente, ele viajou, tá? Ele já treinou também com os outros atletas. O Luiz Adriano, que no último jogo nem foi relacionado. Acredito até que o Lucha tava poupando ele, porque ele tinha sentido, mas não foi nada sério. Então acredito até que... Ô barulho lazarento! Acredito eu que realmente ele será titular no jogo da Libertadores. Muito importante, tá sendo o nosso artilheiro aí, né? No último jogo também ele acabou fazendo um pouquinho de falta aí, talvez se ele tivesse em campo o Palmeiras não teria tomado o empate, talvez ele tivesse ganhado. É um jogador que vem ajudando o Palmeiras tanto em fazer gols, como também dando assistências. Então é um jogador que é importante e que estou confiante aí que amanhã a gente possa sair com a vitória, né? Libertadores, nós queremos ser campeões. Tem muita gente perguntando também o porquê que o Felipe Melo não viajou, gente. Eu também não entendi por quê. Porque no último jogo ele já estava até relacionado. Eu até achei que ele fosse entrar no segundo tempo, já estava apto pra jogar, disponível. Já tinha acabado a transição física dele e ele não viajou. Então será um desfalque. Pra mim é desfalque porque o Felipe Melo vem ajudando muito a gente. Eu vi muita gente reclamando do Luan no último jogo. Eu vejo muitos torcedores sentindo a falta do Felipe Melo. E pra mim seria uma peça importante porque o Felipe Melo, além de zagueiro, ele tem um bom passe. Que muitas vezes acaba ajudando o Palmeiras aí a construir jogadas, né? Então eu acho que o Palmeiras vai sentir bastante falta do Felipe Melo por ser aquele jogador também cascudo. Aquele jogador mais experiente, né? Um jogador que tem raça pra jogar Libertadores. Mas vamos que vamos, né? Vamos tentar ganhar esse jogo com as peças aí que nós teremos. Eu queria saber o palpite de vocês. Deixa aqui nos comentários. Vocês acham que o Palmeiras sai de lá com a vitória, empate? O que você, torcedor, acha que vai ser esse jogo? Pra quem não sabe, o jogo vai ser no SBT. Tomara que traga boa sorte aí pro Verdão. Beleza? E vamos falar aí também sobre... Será que é verdade que o Palmeiras vai trazer de 3 a 4 reforços aí ainda esse ano? Bom, gente, vamos lá. Desde o ano passado, quando a gente saiu precocemente aí da Libertadores, que depois o Felipão foi mandado embora e criou-se uma pressão muito grande em cima da diretoria, tanto que logo depois o Marcos foi mandado embora e tal. Desde lá, diz que tinha uma filosofia que o Palmeiras mandaria alguns jogadores, jogadores, jogadores já que estão há muito tempo aqui no clube, com salários altos, e contrataria outros jogadores de nível muito melhores, mas que também tinham salários altos. Então o Palmeiras diminuiria a folha salarial pra contratar praticamente no mesmo nível financeiro. Vocês entenderam, né? E aí o que acontece? Hoje eu tava buscando informações pra trazer notícias do Palmeiras pra vocês, e eu vi no perfil do Tony Vegas, ele sempre traz informações sobre o Palmeiras, lá no Twitter, e ele tem uns contatos dentro do Palmeiras e tudo mais, ele falando o seguinte, que vai realmente sair jogadores caros, da antiga, né? E o Palmeiras iria trazer de 3 a 4 jogadores de alto nível, que chegariam pra ser titulares. Ele diz também que no meio dessa negociação aí que o Palmeiras pode estar fazendo com alguns jogadores, o Rony também poderia entrar no meio. Como eu disse pra vocês, isso rola dentro do Palmeiras desde o ano passado. Acredito que essa informação dele seja verdade. Eu só não acredito que realmente o Palmeiras vai fazer isso, de mandar jogadores aqui de muito tempo embora, né? Ainda mais aqui no meio da temporada, e contratar de 3 a 4, sendo que nós estamos aí parado numa negociação, que é a do Herrera, que a imprensa argentina já tinha até cravado que o jogador já estava acertado com o Palmeiras, eu trouxe a informação aqui pra vocês, e essa novela continua se estendendo. Por quê? Nem se encerra a negociação, nem o São Lourenço aceita a oferta do Palmeiras, e fica nessa palhaçada, vamos dizer assim, o torcedor aqui com cara de palhaço, né? Então, voltando aqui no assunto das contratações, eu vi muita gente falando, ah, o Palmeiras podia ir atrás do... É, acho que é Boré, né? Só que tem uma situação muito complicada, e é um jogador caro, eu acredito que o Palmeiras não vai investir tão alto assim. Tem outros nomes aí também, que eu vi alguns torcedores sugerindo, inclusive que o Palmeiras poderia até deixar esse lateral direito, ir atrás de um meia, atrás de um meia, que pra mim é a maior necessidade sim do Palmeiras, mas com lateral direito agora também, cairia bem, até por ser um jogador, pra mim não é tão caro assim, essa negociação, se fosse acontecer com o Herrera, geraria em torno de 10 milhões de reais, não acho tão caro, né? O Diogo Barbosa saiu praticamente por esse valor aí, pro Grêmio, apesar de que o Diogo, ainda o Palmeiras pode lucrar um pouquinho mais aí, eu trouxe num vídeo falando pra vocês sobre essa negociação, mas enfim, gente, vocês acham que o Palmeiras vai dispensar medalhões, jogadores que estão aqui há anos, que o Palmeiras vai conseguir se desfazer desses jogadores, e vai mesmo trazer de 3 a 4 contratações? Gente, eu só acredito vendo, porque como eu falei, tudo no Palmeiras vira novela, que a gente precisa de reforços, isso é nítido, a cada jogo isso é mostrado, né, eu acho que o Luxemburgo até tenha pedido algo pra diretoria, não sei se foi recusado, ou o jogador que o Luxemburgo pediu, a diretoria não aceitou, que a gente precisa de reforços, a gente vem falando desde o começo do ano, legal, os meninos estão dando conta, acho que estão sendo bem aproveitados, mas a posição que a gente mais precisa, que pra mim é o meia, que muita gente vai falar, Cássia, mas o Lucas Lima melhorou, e melhorou mesmo, o jogo contra o Corinthians, ele jogou muito, mas o último jogo, eu já vi que ele caiu um pouquinho, não foi o mesmo Lucas Lima, contra o Corinthians, então é um jogador que não tem como a gente confiar, né, não é aquele jogador estável, que todo jogo a gente sabe que vai render a mesma coisa, então por isso que talvez a gente precisasse olhar com carinho, e contratar sim um meia, agora se vai vir de 3 a 4 reforços, gente, eu, Cássia, só acredito vendo, quando o perfudo Palmeiras anunciar e falar, ó, é oficial, contratamos pulando, contratamos ciclano, agora sim, eu acredito, caso ao contrário, isso não vai passar pra mim, de um, de um melzinho na boca do torcedor, pra acalmar, né, quando o Palmeiras perde ou empata, ou a torcida não fica muito feliz com o resultado dentro de campo, sempre sai alguma coisa lá de dentro, dizendo que vai ter contratações, reforços virão, a filosofia do Palmeiras mudou, blá, 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 pra mim isso não passa de conversa, mas vamos ver aí o que o futuro nos espera, né, eu trago informações pra vocês, se eu souber de algum nome, de alguma negociação, que o Palmeiras tá aí tentando, tentando, né gente, porque negociações fechadas mesmo, acho difícil, e sobre o Rony também, eu já ia finalizar o vídeo, que eu falei aqui, que o Rony poderia ser negociado, né, eu acho muito difícil, um jogador que acabou de chegar no Palmeiras, um jogador caríssimo, apesar de ele ser um jogador novo, mas qual o clube que vai querer contratar um jogador que nem está sendo utilizado, né, ele tá sendo banco, e os jogos que ele entrou como titular, não rendeu, então acho muito difícil que alguém compre o Rony, pelo mesmo valor, ou mais caro do que o Palmeiras pagou, mas, vamos aguardar aí, pra ver se o Anderson Barros, realmente é um bom negociador, queria saber a opinião de você, torcedor, tá, deixa aqui nos comentários, sobre tudo que eu falei nesse vídeo, a gente se vê durante a semana aí, com mais informações do Palmeiras, um beijinho, até mais, e, avante palestra!